E vamos... Compre as coisas véi!! A da cama eu vou que comer a ó... O abêbe! Esquimada... Adora... Meu também! Tchau, tchau, tchau. Não tem ganho de comer, só não tem ganho. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 não é, eu não gosto muito do que não comando, nos comentários mas não mais do que 2 MB não é não é eu não sou muito eu não sou muito eu não sou mais eu não sou muito eu não sou muito não sou muito eu não sou mais eu não posso sair eu não sou muito Nós temos textos, o texto está mais em cima 您 tem ninguém É assim Eu posso dizer com o micono Eu sou o micono Eu sou o micono Eu sou o micono A minha irmã Bamba é um cholo Como você coloca em cima Ae Nos últimos, nosso DJ, você está na casa Outfit da imata Outfit da imata Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.